Eu recomendo e já recomendei a Top Sorriso a muitas pessoas e todos gostaram muito. Depois do tratamento, eu durmo melhor, mastigo bem os alimentos, coisa que não acontecia antes. Eu já tinha feito dois tratamentos que não deram certo, mas aqui na Top Sorriso eu encontrei o que sempre busquei. Qualidade com preço muito acessível.